Antes de começarmos esse vídeo, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você já pensou se o Rex de Friday Night Funkin' e o Optimus Prime entrassem numa batalha ferrenha até um destruir o outro? Pois bem, provavelmente seria algo muito parecido com um game aqui chamado MacWars Multiplayer Robots Battle. Basicamente, MacWars é um jogo multiplayer online de celular feito pela empresa Moment. Ele é um jogo que possui batalhas de equipe 6 contra 6 em tempo real. Pois é, meus consagrados, chegou a hora de vocês criarem os seus próprios exércitos de robôs com infinitas combinações de armas e se prepararem aí pra sentarem a lenha em todo o mundo. Você pode jogar junto com pessoas do mundo inteiro e também, obviamente, com seus amigos mais próximos e inclusive pode criar exércitos e times junto com eles. Além disso, existem inúmeros tipos de robôs que você pode controlar. Eu, pessoalmente, prefiro os robôs mais leves, que apesar de serem um pouco mais fracos, são extremamente ágeis e muito mais rápidos. Você pode equipar arma laser, você pode equipar arma de energia, você pode equipar mísseis e muito mais opções. Os gráficos são lindos e impressionantes e, honestamente, eu fico cada vez mais surpreso aí com a qualidade gráfica que as empresas estão conseguindo chegar aí diretamente nos nossos celulares. Afinal, de quanto se trata de um bagulho que tá na nossa mão, tá ligado? E, inclusive, aproveita pra me encontrar por lá também, tá? O meu nome de usuário é GabsYT, tá bom? O G do Gabs é maiúsculo e o YT são todos maiúsculos também. Conto com vocês pra baixarem o jogo e lutarem junto comigo. Bom, galera, dado o recado, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu estou trazendo pra vocês um mod épico e, obviamente, com a essência brasileira aqui de Friday Night Funk. Eu imaginei que fosse somente uma questão de tempo e, felizmente, eu estava certo. Porque, senhoras e senhores, chegou o momento, no grupo mais conhecido de todo o Brasil, por todas as idades e todas as pessoas, entrar nessa festa. Se você não sabe exatamente de quem eu estou falando, provavelmente a dica aí de que a líder do grupo é baixinha, gorducha e dentuça te deu uma pequena pista. Pois é, senhoras e senhores, finalmente a turma da Mônica chegou aqui no Friday Night Funk e estamos prestes a ver esse mod maravilhoso e que muitos de vocês me deixaram informado a respeito. Infelizmente, eu não encontrei o meu sanção pra fazer esse vídeo aqui, porém, contudo, entretanto, eu achei a Xepa. Acho que já é bom o suficiente, tá ligado? Ela não dá oitanto quanto sanção, mas tá valendo. Tem um cabeção, dá pra dar um estrago aqui, tá ligado? Bom, antes de partirmos pro mod, eu já vou pedir pra vocês darem aquela força bacana aqui no canal. Até porque a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre o Friday Night Funk. E o like faz toda a diferença do mundo. Então, já deixa o seu like aqui. Aproveita também pra se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. Opa, eu ganhei tatuagem, véi. Enfim, galera, sem mais delongas, vamos partir então direto pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos no mod da Turma da Mônica, tá? Por mais que não pareça nesse momento, porque afinal de contas essa tela de título aqui é a do jogo original, no caso do Friday Night Funk, né? Esse aqui se trata do mod em si, tá? Agora, o criador já deixou bem claro que essa não é a versão final desse mod, tá? É uma versão meio que beta, tá ligado? Tem algumas músicas, alguns modelos e tudo mais. E a gente tá prestes a ver, neste exato momento, como que o criador tá desenvolvendo essa parada aqui, porque eu tô muito curioso pra ver, tá ligado? Bom, é... isso aqui é o... Ah, ó, já temos uma diferença aqui no menu principal. Olha só, cara. Eu não sei porquê, velho. Essa porra dessa identidade da Turma da Mônica combina muito bem com o Friday Night Funk. Casa... casa como, sei lá, velho, o melhor casal do mundo, tá ligado? Casa muito bem isso aqui. Infelizmente, não temos uma barra de options aqui, porque essa aqui é a versão original do primeiro game, tá ligado? Tipo assim, a versão... da primeira versão que lançou, do primeiro game, é a versão bem beta da parada. Então, eu acredito que não vai ter nada de muito alucinante em questão de dificuldade, então acho que a gente pode jogar de boa, né? Bom, dá pra gente ver aqui quem que é... Eu ia chutar o cascão, mas na verdade é o Capitão Feio, né? Porque ele tá com... é o Capitão Feio, ele tá com um F aqui. O Capitão Feio, pra quem não sabe, é um vilão clássico das HQs da Turma da Mônica. Do outro lado aí, que no caso acredito que seja a gente, seja o Cebolinha aí, né? Afinal de contas, o meu personagem favorito tinha que ser protagonista da parada. Sim, o que eu mais gosto, o que eu sempre mais gostei foi o Cebolinha, tá ligado? E dá pra ver que a Mônica tá ali em cima, provavelmente procurando o Sansão, que é o coelho dela, né? Porque tem um coelho na cabeça... É a força da associação, tá ligado? Vamos entrar aqui no Storm Mode e vamos ver aqui como que é... Mano! Caralho, olha esse Capitão Feio, ele tá foda, velho! Tá feio demais, velho! No melhor dos sentidos, tá ligado? Olha isso, cara! Mano, são os traços do Maruji Souza isso aqui, tá ligado? É literalmente os traços do Maruji Souza, velho. Acabei de reparar que o Cebolinha tá com o Sansão no bolso, velho. As olhinhas do Sansão sendo o bolso dele. Genial, cara, genial. Já tá com a essência maravilhosa isso aqui. Vamos ver as outras semanas aqui. Aqui tem o Skid Pump, né? Mas pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi desse mod aqui, em questão de imagens e tudo, parece que temos mais coisas aqui, tá ligado? Eu não joguei isso ainda. Mas vamos ver isso aqui, tá ligado? Temos aqui o tutorial e a semana 1. Será que a Girlfriend vira a Mônica? Não a Mônica de Doki Doki, a Mônica é a Mônica mesmo? Não sei, vamos ver. Vamos entrar no tutorial aqui. Parece que sim, tá ligado? Pelo que... É, realmente. A Mônica tá... Muito fofo! Tá ligado? Ela nem desconfia que provavelmente o Sansão tá no cu do Cebolinha, tá ligado? Provavelmente não, velho. Muito fofo, olha isso, velho. Que da hora esses sprites, velho. Muito foda. Dá pra ver que a música é a mesma do tutorial, tá ligado? Quando for a mesma música, eu vou escapar porque vocês já ouviram essa música milhões de vezes, tá ligado? Eu não quero ficar me estendendo muito aqui. Mas dá pra ver que os ícones ali embaixo, ó, Cebolinha e Mônica. A Mônica tá... Não, nada, nem um pouco impressionada. Pô, tá mó legal esse visual dela, tá meio tio. Quando eu falo tio, não é tio de, tipo, o irmão da sua mãe, tá ligado? Com o seu pai. É tio, tipo, meio relaxado, assim, tá ligado? Deixa eu ver os sprites do Cebolinha errando, que tá maravilhoso, velho. Pera aí. Que maravilhoso, velho. E a tela de game? Nossa, ele tá todo arregaçado, velho. Apanhou muito da Mônica, velho. Vamos errar? Caralho! O cara até me deu um continuar, velho. Obviamente isso é feito por brasileiros, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Eu sempre apoio ao máximo o projeto feito por brasileiros aqui, tá ligado? Eu só não joguei o mod do sapo coruru ainda, porque eu sei que ele vai lançar mais uma música. Eu quero trazer mais conteúdo pro vídeo, tá? Pra quem tá se perguntando, né? Que no caso é o... É o sapo ca... Eu sei que não é sapo ca... Enfim. Bom, vamos começar isso aqui, então. Eu imagino que, obviamente, o pai é substituído pelo Capitão Feio. O que casou muito bem, na minha opinião, tá ligado? Porque, enfim... Vamos ver essa porra aqui. 3, 2, 1... Cara, que lindo, velho. Pô, a música é diferente. Ai, que bonitinho o Cebolinha, velho. Caralho, que demais, velho. Mano, do jeito que tem crossovers pra cacete na Turma da Mônica, tá ligado? Mano, apareceu todo mundo que você imagina já na Turma da Mônica com nome bizarro, Homem-Aranha, Vingadores, tá ligado? Até Friday Night Funk já apareceu na Turma da Mônica, caso vocês não saibam. Eu não duvido nada que já tenha tido ou provavelmente tenha alguma referência à Friday Night Funk, tá ligado? Muito provavelmente veremos aí. O que deixa isso ainda mais especial, tá ligado? Inclusive, alguém se lembra do jogo da Turma da Mônica lá no Mega Drive, no Master System, tá ligado? Eu acho que é no Master System, na real. Aquele que ela vai no castelo lá. Eu sei que é uma hack do Wonder Boy, se eu não me engano, tá ligado? Mano, aquilo lá era uma relíquia entre os brasileiros, tá ligado? Joguei muito pouco ele, infelizmente, mas eu tenho muitas memórias em relação a, tipo, ver outras pessoas jogando, ver nas lojas e tudo, saco? Hoje em dia deve ser raridade. Mas esse remix tá muito legal, mudando um pouco de assunto aqui. Tá muito da hora. É, pelo que eu verifiquei na página do Criador, quando eu baixei o mod, parece que as músicas são utilizadas de outros mods, tá ligado? Não é a original, não é a oficial do Criador, mas ele deu os créditos aí na parada. Ó, mais rápido! Caralho! Para de fazer mixboxing! O meu sanção está morrendo! Caralho, ó! Tá muito dinâmico. Ah, vamos jogar as músicas, então, não ouvi essas músicas ainda? As notas parecem ser as mesmas, mas a música tá levemente diferente, bem mais rápido. Mano, esse capitão feio, velho. Ó, na moral, eu vou adorar se o louco fazer alguma participação aqui no jogo, tá ligado? Dá pra ver que eles estão num beco, provavelmente, no bairro do Limoeiro, aí. Mano, se o louco aparecer, eu vou ficar surtado, mano. Eles podiam colocar o louco como senpai, né, velho? Ia ser muito legal. Porque o louco é um dos personagens que eu mais gosto, velho. Ele é muito, muito louco, velho. Sem trocadilhos, tá ligado? Ai! Tô gostando muito das músicas. Bom, já deu pra ver que como a... Provavelmente... Todos os personagens estão aqui, eu imagino, tá ligado? Eu só vi... Eu confesso pra você que eu só vi um, que no caso foi a Magali, tá ligado? O resto eu não vi. Então... Dá pra gente ver que tem mais personagens nesse mod aqui, mas eu não sei se tá exatamente tudo preenchido, então... Olha, eu terminei errando lindamente, tá ligado? Então eu espero ser surpreendido aqui, mas a primeira semana... Já dá pra gente ver que o bagulho tá muito bem modelado. Puxa, parece uma música do Sonic Colors, isso, velho. Vai, mexe a cabeça. Mexe a cabeça, chefe. Nossa, que da hora. Cara, essas versões estão muito pica, velho. É como se fosse uma versão remasterizada e mais épica das músicas. Isso é muito legal. E eu ainda tô... Eu ainda tô me aquecendo, tá ligado? Meus dedos ainda tão se aquecendo. Depois que eu fiquei traumatizado no molde do salsicha, meus dedos nunca mais foram o mesmo, tá ligado? Vamos lá. É porque eu não lido bem com o seta passando muito rápido, tá ligado? Eu nunca lidei bem com isso. Eu não sou o corta, tá ligado? Capitão feio. Capitão feio. F de fudeu pra mim, tá ligado? Tá muito rápido. Pronto. Tá safe. Adorei o ícone dele todo estourado na calçada. É legal que a gente já tá na calçada, né? Literalmente. Um a uns musgo ali em cima, tá? É Brasil mesmo. É Brasil pra caralho. Isso é do Sonic Mania. Isso aqui é do Sonic Mania. Eu reconheci. Eu reconheci o efeito sonoro. Meus parabéns. Bom, vamos ver a semana 2, então. No caso aqui dá pra gente ver que os ícones não mudaram, né? Mas também o da Girlfriend é o mesmo. Não tem a Mônica aí, então. Vamos ver como que vai ser. Tá ligado? Bora. Eu acho que esse aqui é o que eu vi no caso da Magali, não? Eu acho que é. É esse mesmo. Caralho, tem o boy dela ali em cima. Eu esqueci o nome, caralho. Puta, alguém me lembra o nome deles nos comentários? É o Padeirozinho, que é o namorado dela, velho. As músicas também são diferentes aqui, velho. Que da hora, velho. A gente tá cantando na padaria, velho. Como que o chefe não fica putaço com isso? Mano, que fofo. Ela tá com o Mingau na cabeça, velho. Que da hora. Que maravilhoso. Ô, Mingau, velho. Provavelmente é um dos gatos mais fofos de toda a existência, tá ligado? Caralho, que da hora. Que massa. Olha os sprites dela. Mano, os sprites de todos os personagens estão casando tão bem, velho. É tão colorido tudo isso, tá ligado? É muito bom, velho. É muito bem feito, cara. Que da hora, velho. Que maravilhoso. Que perfeito. Que fantástico. Depois eu vou querer ver a Monster, tá ligado? Pra ver se mudou alguma coisa. Mas por enquanto eu tô apreciando a música aqui. É, a música... A voz ficou meio extorcida. A voz do gato ficou meio grossa, tá ligado? O gato... O gato, ele parece um velho de 60 anos cantando, velho. E a Mônica só curte na vibe. Tá nem mais sentindo falta de sanção, tá ligado? Deixa ele no meu rabo aqui que tá ótimo. Ó, inclusive, você já... Você já viram aquela página do Twitter lá que é Turma da Mônica Sem Contexto? Ela é maravilhosa, velho. Só tem coisa boa. Só tem... Só tem relíquia lá. Só tem coisa maravilhosa, velho. Ai! Nice, perfeito. Adorei a dancinha do Spook da Magali também, velho. Tá muito foda. O ícone dela... Tá muito bom, velho. Tá muito foda, velho. Olha. Que fofo o mingau, velho. A vontade de roubar e adotar. Caralho. Dá pra ver uns trovão, mas não tem trovão, tá ligado? Aqui até as notas são diferentes, velho. Apesar do criador que ele falou que ele vai fazer músicas originais da parada, tá ligado? Provavelmente músicas aí do universo, da Turma da Mônica. Cara, eu tô curtindo muito essas músicas aqui, velho. Por mais que não seja o original do mod, velho. A escolha de músicas foi muito boa, velho. Nossa, tá muito bom. Tá muito bom, velho. Ai, eu fiquei massacrando as setas porque eu fui olhar um bagulho aqui, velho. Fui! Tá, vou parar de prestar atenção na música e vou focar mais nas setas, velho. Eu adorei os toques disso aqui. Tá muito chill, tá ligado? Tá muito relaxante, velho. Vai, Magali. Vai tomar um pau. Hoje você não vai comer melancia, não, velho. Hoje você vai comer poeira, velho. Cebolinha dando joinha. Faz todo sentido no mundo, tá ligado? A Mônica ser a namorada dele, né? A gente sabe. Crushes desde que nasceram, praticamente, né? Inclusive, eu tinha tantos... Eu tinha tantas edições da Turma da Mônica Jovem, velho. Eu gosto tanto daquela série, mas faz tanto tempo que eu não leio. Nem sei o que tá acontecendo. Cebola já deve ter casado com a Mônica. Todo mundo já deve ter feito uma festa balifunk na rua dos limonheiros. Sei lá o que tá acontecendo agora. Tá, beleza. Segunda semana foi curta, tá ligado? Vamos na terceira... Quem que será que é o Pico, velho? Será que é o Cascão, o Pico, velho? Eu não sei. É muito legal tentar adivinhar. Essa aqui eu não faço a menor ideia de quem seja, tá ligado? Eu não faço a menor ideia, velho. Isso aqui é muito menos. É o Capitão Fê e mais alguém, velho? Eu tô muito curioso. Mas, enfim, vamos ver a semana 3 aqui. Vamos ver se, de fato, eu tava... Na mosca, filha. Caralho, eu tô segurando no guarda-chuva. Que foda, velho. Ele tá segurando no guarda-chuva em vez da... Oh, mano, o Cascão tá igualzinho o Pico. O Cascão tá igualzinho o Pico, velho. Que foda, velho. Pra quem não sabe, o Cascão não gosta de banho. Por isso que ele tá sempre... Olha os carros ali atrás, velho. Até isso, mano. Achei que ia passar um metrozão, velho. É óbvio, né? Eles tão num parquinho aqui, num campo de futebol, velho. Essa aqui tá embaçada essa música, hein. Mas, cara, o Cascão, pra quem não sabe, ele não gosta de tomar banho, tá ligado? Por isso que ele tá sempre com o guarda-chuva. Ele tem medo de água. Por isso que ele é o Cascão. Eu vou morrer pro Cascão. Caralho, eu vou tomar um pau do Cascão. Ai, muita seta! Ai, vou morrer. Nossa senhora, eu fui humilhado pelo Cascão, velho. É. Bom, eu não vou jogar as três músicas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? Mas, pelo menos, já deu pra gente ver os modelos aí, os detalhes, tá ligado? Quando sair o jogo completo, a gente vai jogar o jogo completo aqui, de fato, todas as músicas, tá ligado? Mas acho que o legal aqui é a gente ver as diferenças, os designs e tudo, um pouquinho das músicas, né? Apesar de elas serem diferentes. Eu tô muito curioso pra ver quem que é a mãe. Será que é a mãe da Mônica? Será que é algum adulto? Será que é o louco? O cabelo é todo esganiçado? Pode ser o louco também, né? Não sei, vamos ver. Ou pode não ser ninguém. Tá ligado? Pode ser que eles não fizeram ainda, não sei. Vamos ver. Ai, que pena. Infelizmente, eu tava correto. Até a música é original, velho. Nossa, o Boyfriend do... O Cebolinha fez uma fusão com a vida, voltou a virar o Boyfriend, tá ligado? E esse aqui? Acho que também não deve ter mudado, né? Como eu falei pra vocês, o mod ainda tá em produção, tá ligado? Nossa. Essa aqui vai ser muito foda. Metei um monte de gente ali em cima, tá ligado? Um monte de rostos familiares. Ô, eu tô falando. Vamos dar real. Pro criador disso aqui, se você tá vendo esse vídeo, por favor, coloca alguma referência à Princesa e o Robô, velho. Esse filme é o filme que eu mais gosto da Turma da Mônica. Eu assisti isso mais vezes do que eu provavelmente respirei na Terra, tá ligado? Bota alguma referência. Nem que seja nessa fase. Bota o Robôzinho, bota o Coelho ali atrás. Bota o Lord Coelhão aqui do lado, no lugar do Papai Noel. Faz alguma coisa assim, velho. Por favor, faz alguma referência. Esse é um dos filmes mais clássicos e mais fodas já feitos da Turma da Mônica, tá ligado? Eu piro demais nesse filme. E eu sei que eles adaptaram depois um Turma da Mônica jovem. A história ficou foda pra caralho. Mas a Princesa e o Robô é uma obra-prima, tá ligado? O legal é que os caras postaram completo em HD no YouTube, tá ligado? Uma versão remasterizada do filme. Em comemoração há não sei quantos anos de Turma da Mônica, tá ligado? Muito foda. Eu acho que o Senpai também, infelizmente, deve ser o mesmo. O último que eu vou ver vai ser o Monster mesmo, tá ligado? Mas pode ser que não tenha mudado também. É, aqui nem mudou, tá ligado? Infelizmente, é o mesmo aqui. Vamos já quitar. Eu poderia ter entrado na Monster direto daqui, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Vamos fazer aquele código que a gente tanto gosta, tanto sabe, né? Se bem que eu poderia também, tipo... Não, caralho. Eu fiz merda, calma. É pra apertar o 7 e aperter o R, velho. O R de... Ai, caralho. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto, velho. Deixa quieto. Ah, has voice track. Eu tenho que colocar Monster aqui, né? Ah, ok. Ok. Reload áudio, acho que é também. Vamos ver. Não sei se vai mudar alguém aqui, mas... Vamos descobrir, tá ligado? Monster. Se for o louco, eu vou ficar louco. Ah, infelizmente não é. E o cenário é o mesmo da segunda semana, tá ligado? Mas é o mesmo Monster, infelizmente. O cara do nada, parece um cara com os dentes cheios de sangue, tá ligado? Ah, foda-se. Eu fiquei com vontade de fazer a piada, tá ligado? Eu falei muita falta de lula. Quem entendeu, entendeu. Eu não vou explicar essa piada, não. Tá, infelizmente parece que o Monster também não tá aqui. Vamos ver na terceira música de Natal, no caso. Se vai ter alguma coisa aqui também. No caso é Winter or Horlange. Eu também acho que não vai ser modificado, infelizmente. É, também não é modificado, tá ligado? Até os modelos voltam ao original. Bom, dá pra ver que ainda tem muita coisa a ser feita nesse mod aqui. Mas, brother, fenomenal, tá ligado? Foi uma carga de nostalgia jogar isso aqui, tá ligado? Eu quero ver todos os personagens, quebrar a porra toda aqui. Bota o Anjinho, bota o Cascão 2.0, tá ligado? Bota a Turma da Mônica, bota o Maurício de Souza como Final Boss. É perfeito. Lindo de morrer, velho. Já era. Sensacional, galera. Honestamente, eu amei esse mod aqui. Achei muito foda. Por mais que ainda tenha muita coisa a ser feita, cara. Só o fato do reconhecimento de um ícone do Brasil, como a Turma da Mônica, tá no Friday Night Funk, eu torço pra que isso consiga mais reconhecimento, pra gente ver versões atualizadas ainda desse mod. Os desenhos estão fenomenais e, como eu falei pra vocês, cara, o jogo, a identidade visual e tudo, casa muito com os desenhos e com o trabalho aí do Maurício de Souza. Então, meus parabéns a todos os envolvidos nessa parada. Vocês têm o meu apoio e eu espero muito ver mais paradas aí vindo de vocês. Tá muito foda isso aqui. Eu tô adorando. Fiquei com vontade de jogar todas as músicas na real. Pelo menos as que foram modificadas, no caso, na Semana do Cascão, né? Mas, enfim, eu vou esperar pra ver o que vocês vão aprontar no mod completo, tá bom? Então, novamente, o link pra download está aqui embaixo na descrição, tá bom? Vai lá acompanhar. Vai lá dar uma força, porque os caras merecem demais. E eu quero muito ver esse mod completo aqui. Mas e vocês aí? O que vocês acharam do mod da Turma da Mônica? Vocês gostaram? Vocês se sentiram nostálgicos também? Então, aproveitem já pra deixar um like nesse vídeo, se vocês gostaram. E se inscrevam, se vocês ainda não estão inscritos aqui. Porque, afinal de contas, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre coelhos de pelúcia assassinos que podem arrancar sua cabeça com uma jogada só. Eu sei, isso não é um coelho, mas, enfim. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu tenho um plano infalível pra fazer aí. Então, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais. Tchau. 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 Tchau.